Vinde e voltemos ao Senhor Pois Ele nos chamou de Seus Pois Ele disse, me ame Arrebataste o meu coração Eu sou Teu e Tu és meu Essa é a minha promessa Meu voto solene Com tudo que sou, com tudo que tenho Eu Te amarei Eu Te amarei Te dou o meu coração Alma e mente Derrama a minha oferta De adoração Eu Te amarei 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 Vinde e voltemos ao Senhor Pois Ele nos chamou de Seus Pois Ele nos chamou de Seus Pois Ele nos chamou de Seus Eu Te amarei 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 Jesus Eu Te amarei Ainda que imaturo meu amor Por hora Eu Te amarei Eu Te amarei Dois Eu Te amarei Diga ei Eu Te amarei Eu Te amarei Eu Te amarei Jesus Eu te amarei 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 Jesus, eu sou Teu E pra sempre não desejo nada Nada além de pensar Jesus, eu sou Teu E pra sempre não desejo nada Nada além de contigo estar Jesus, eu sou Teu E pra sempre não desejo nada De contigo estar 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 Sem um A minha oferta de adoração Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei